Dabarubá, dabubá, pariburidu, dabarabarabapão É isso aqui, este é só minha, feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Esta é outra consequência do que acabo de dizer Como a sua consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada Já me utilicei de toda escala, no clima não sobrou nada, não temo em nada Eu voltei pra minha nota, como é ponto pra você Vou cantar com a minha nota, como é custo de você Fique que todas as notas, vem e faz o laço Fique sempre sem nenhuma, fique numa nota só Fique que todas as notas, vem e faz o laço Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada Já me utilicei de toda escala, no clima não sobrou nada, não temo em nada E voltei pra minha nota, como é ponto pra você Vou cantar com a minha nota, como é custo de você Fique que todas as notas, vem e faz o laço Fique sempre sem nenhuma, fique numa nota só Fique que todas as notas, vem e faz o e-mail